Um dia difícil de despedida para familiares, amigos e admiradores da mulher que transformou a ciência fitoterápica do Maranhão e fez história na pesquisa do Brasil e do mundo ao revelar o potencial das ervas medicinais para a cura. Doutora Terezinha Rego. O trabalho dela é muito bonito, acho que ela dedicou boa parte da vida a isso, com muito prazer, com muita alegria, muita generosidade. Então a gente fica satisfeito por essa trajetória que ela teve, uma pessoa que viveu intensamente a vida acadêmica e a vida familiar, afetiva. A gente fica muito feliz. Doutora Terezinha Rego faleceu aos 91 anos de idade. Ela estava internada em um hospital particular depois de sofrer uma queda. Ela contraiu pneumonia e morreu por insuficiência respiratória na madrugada desta sexta-feira, dia 3 de maio. Em suas redes sociais, o governador Carlos Brandão deixou uma mensagem de solidariedade aos familiares, amigos e alunos de Terezinha Rego. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracimavale, publicou nota de pesar, lamentando o falecimento da professora. Terezinha Rego. Farmacêutica, professora, pesquisadora, doutora em botânica. Por mais de 50 anos, contribuiu para o tratamento de doenças, especialmente as respiratórias, por meio do cultivo e uso de plantas medicinais na Universidade Federal do Maranhão. Teve um olhar especial, voltado às comunidades mais carentes. Mas foi a doutora de todas as gentes, vindas de todos os lugares, atrás dos remédios milagrosos, especialmente da famosa cabacinha da Terezinha Rego. O efeito milagroso foi fruto de muitas pesquisas. Terezinha Rego provou, por meio da ciência, que as plantas também têm o poder de cura. Viajou o Brasil e o mundo para falar das descobertas dos efeitos das ervas medicinais. Ganhou destaque e reconhecimento pela contribuição à sociedade. Uma perda muito grande porque a Terezinha foi uma visionária. Ela conseguiu unir o saber popular, o saber científico, quando ninguém falava disso. Ela provou que as crenças que a gente tinha, o remédio que a gente muitas vezes utilizava na farmácia, ele podia ser substituído por uma planta que a gente tinha no quintal de casa. Só que ela fez isso com base em crença. Ela provou que aquela crença tinha alguma base científica. Ela fez isso com método. E ela fez isso antes de qualquer pessoa. Quando ela fez isso ainda lá na década de 70, quando ela começou o trabalho, há poucos falavam. Hoje ela é referência não é para o Maranhão não, nem para o Brasil. Ela é referência para o mundo. O trabalho que a professora Terezinha desenvolveu no Maranhão vai ser estudado ainda por muito tempo. A gente não tem noção do impacto que o estudo dela vai causar para a ciência ainda. Em 2019, aposentou-se da missão, mas deixou o grande legado e hoje uma enorme saudade. O velório foi marcado por abraços compartilhados e emoção de quem conheceu, conviveu com a doutora Terezinha Rego e sabe da falta que ela fará. Uma perda enorme para a ciência do Maranhão, do Brasil. E ela era uma referência mundial, mas a maior perda para nós, familiares, é o ser humano que ela era. Uma pessoa maravilhosa, generosa, bondosa e que espalhou gestos maravilhosos por toda a sua vida. Então a nossa perda é muito maior. Claro, a cientista é uma perda irreparável, mas é o ser humano que era a Terezinha Rego.